Carro V10, agora aqui em Joinville, estou na Manchester Catarinense, estou na Rocar Veículos, a loja do Vilso, que está há mais de 30 anos no comércio de seminovos aqui no estado catarinense. Eles atendem todo o estado, enviam para você o veículo, esteja você onde estiver. Aqui tem as melhores opções para quem quer trocar de carro, na melhor negociação. Olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Rocar Veículos, este Peugeot 2008, este é um Grif, o ano dele é 2017, este tem bancos em couro, tem câmbio automático, teto panorâmico, está impecável. Bem calçado de pneus, de R$ 63.990, por R$ 59.990, só R$ 59.990, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato com a equipe de vendas da Rocar Veículos, a loja do Vilso, quer financiar 100%, aqui você não mete a mão no bolso, é zero de entrada. E troca de carro, ainda hoje, olha agora só esta outra super oferta, Chevrolet Tracker, esta é uma LTZ, ela é top 2015, com teto, bancos em couro, de R$ 63.990, por R$ 59.990, só R$ 59.990. Agora, olha só este Chevrolet Cruze, é um RTZ 1.4, este é um Turbo 2018, hum, cheirinho de novo, está impecável, vale a pena, de R$ 93.990, só na Rocar Veículos, por R$ 89.990, só R$ 89.990, e o melhor. Aqui você quer financiar 100%, não quer meter a mão no bolso agora, liga, manda mensagem agora para este WhatsApp que está na sua tela, porque você vai entrar em contato agora com a equipe de vendas da Rocar Veículos, mais uma super oferta, Citroën C4, este é um lounge exclusivo 2018, com apenas 18 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, é praticamente zero. Marcos em couro, teto solar, câmbio automático de 6 velocidades, de R$ 82.990, por R$ 79.990, só R$ 79.990, agora para fechar as ofertas da Rocar Veículos, nós preparamos para você este Honda Fit LX 1.5, este é câmbio automático 2015, por apenas R$ 51.990, só R$ 51.990, E o melhor, a Rocar Veículos atende todo o estado catarinense, gostou? Então não perde tempo, porque aqui na Rocar Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você!